Olá, como vai? Depois de algumas semanas sem vídeos aqui no canal, estamos de volta. Enquanto nós estamos retomando nossas atividades, outros estão encerrando algumas atividades. Você talvez tenha visto que a MyHeritage, uma das mais importantes plataformas para genealogia genética, começou a parar de aceitar uploads de arquivos de dados brutos de DNA. Ou seja, a empresa decidiu se juntar a 23andMe, Ancestry e Genera no grupo das plataformas que não aceitam uploads, de modo que a única maneira de você fazer parte do banco de dados deles é testar com a empresa. Isso traz pontos positivos e negativos para a empresa e não é uma decisão fácil. De acordo com o portal The DNA Geek, um dos mais relevantes da área, o principal motivo para essa decisão da MyHeritage agora tem origem em questões jurídicas relacionadas ao uso da plataforma para investigações criminais, o que iria contra as regras da empresa. Eu não vou me aprofundar nesse tema aqui, mas deixei o link do artigo do DNA Geek aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais. O fato é que para a comunidade de genealogia genética, a suspensão dos uploads na MyHeritage é uma má notícia, porque quem não tiver feito o upload até a data limite não vai conseguir fazer mais, e assim, a única maneira de entrar na plataforma será comprar um teste lá. A menos que a empresa mude de ideia, é claro, e volte a aceitar uploads no futuro. Vamos torcer para isso, mas por enquanto vamos trabalhar com o que temos, né? Claro que continua sendo boa ideia testar com a MyHeritage, que aliás tem um preço muito competitivo, mesmo para os padrões brasileiros. Mas se você já testou com outra plataforma e ainda não fez o upload para a MyHeritage, recomendo tentar aproveitar essa última chance. Isso porque a MyHeritage está suspendendo os uploads progressivamente. Então, enquanto muitas pessoas já relataram ter visto o alerta de que não seria mais possível fazer upload ali, várias outras ainda conseguem, como é o caso da minha conta até a data da gravação deste vídeo. Veja, para mim, o site ainda permite uploads. Talvez ele ainda permita para você também. Porém, caso o site não permita diretamente pelo menu, é possível que você ainda consiga por um dos links que estão na descrição deste vídeo. Vale tentar. Isso posto, vou te mostrar então como fazer corretamente o upload do seu arquivo de dados brutos de DNA na MyHeritage. Sigam meus bons. Se o seu arquivo for da 23andMe, da Ancestry ou da FTDNA, ele já é diretamente compatível com a MyHeritage e você não precisa e nem deveria fazer nenhuma conversão. A maioria dos arquivos da MyHeritage também é aceita, porque são basicamente idênticos aos da FTDNA. Alguns arquivos antigos da Genera também são aceitos pelo mesmo motivo. Mas se o seu arquivo não for desses, você vai precisar então fazer uma conversão de formato. O caso mais comum para o Brasil é o arquivo ser da Genera. E aqui eu preciso dizer, se o seu arquivo for do método 1 da Genera, infelizmente ele não é compatível de jeito nenhum. Mas se for do chamado método 2, ou seja, um arquivo normal, digamos assim, então basta você fazer uma conversão de formato e ele será compatível. Nesse caso, você precisa convertê-lo ao formato 23andMe V5, de preferência usando o template que eu fiz para você e disponibilizei aqui no canal. Se você não sabe como converter o seu arquivo, recomendo assistir aos vídeos aqui do canal em que eu demonstro esse processo. Tem mais de um vídeo sobre o tema, então veja aqui nessa playlist sobre os arquivos de dados brutos. Se você seguir direitinho, passo a passo, e usar o meu template, o arquivo convertido vai estar no jeito para o upload. Com o seu arquivo em mãos, seja um Genera convertido ou um arquivo original compatível, chegou a hora de fazer o upload. Para isso, você precisa ter uma conta na MyHeritage. Se você ainda não tem, basta seguir o passo a passo do site para criar sua conta gratuita. É bem simples. Uma vez criada sua conta, no menu superior, leve o mouse até a opção DNA e no menu drop-down que aparecer, clique em Carregar dados de DNA. Se essa opção não estiver aparecendo para você, ou se você topar com a mensagem de alerta dizendo que a plataforma não aceita mais uploads, então tente por um dos links diretos que disponibilizei aqui na descrição do vídeo, que você ainda tem uma chance. A propósito, se você conseguiu sua última chance por um desses links, deixe seu comentário aqui no vídeo. Caso mesmo por esses links diretos você não esteja conseguindo, vale tentar novamente por uns dois ou três dias, porque já ouvi relatos de pessoas que não estavam conseguindo e que depois deu certo. Vai que você também dá essa sorte, né? Se mesmo assim não funcionar para você, uma última tentativa é fazer um upload por uma outra conta, talvez uma conta nova, quem sabe, se ainda der tempo. Dependendo de quando você estiver assistindo a esse vídeo, pode ser que todas as janelas já tenham sido fechadas. Daí, realmente, a oportunidade já terá passado. Mas se você, como eu e muitas outras pessoas, ainda hoje tem a sorte de chegar nessa tela que permite os uploads, então o processo é muito simples. Basta seguir o passo a passo aqui para fazer o seu upload. Clique no botão Começar e marque se o DNA é seu ou de outra pessoa da sua árvore. E sim, se for de outra pessoa, ela precisa estar na sua árvore da MyHeritage. Então, acrescente ela lá antes de começar o processo aqui. Se o DNA foi de outra pessoa, você precisa digitar o nome dela aqui para que o perfil dela na árvore apareça para você selecionar. E também é necessário marcar essa caixa de seleção para garantir que você tenha permissão da pessoa para fazer o upload do arquivo de DNA dela aqui, é claro. Em seguida, clique no botão Continue. Em seguida, marque que concorda com os termos de uso da plataforma, que você pode ler antes, se quiser, é claro. E clique no botão Continue. Depois, marque que consente com o processamento dos dados e clique em Continue. Esse processo é basicamente uma garantia de que você entende e concorda com o uso que será feito do arquivo. Não há riscos envolvidos, para além do óbvio. Então, pode aceitar tudo tranquilamente. Caso você tenha ressalvas, recomendo assistir a esse outro vídeo do canal antes. Mas não demore, porque nunca se sabe quando a janela de upload na MyHeritage vai se fechar para você. Em seguida, você marca que o upload é para uso pessoal e não forense e clica em Continuar. No passo seguinte, você escolhe se vai habilitar que esse arquivo poderá usar a ferramenta de busca de parentes. Essa é a principal vantagem de se colocar o arquivo de DNA na MyHeritage. Então, eu recomendo fortemente que você escolha sim. Entretanto, para quem por algum motivo não queira usar essa ferramenta e nem aparecer para as outras pessoas que estejam pesquisando suas famílias, é possível escolher não aqui para usar apenas as outras ferramentas que o site oferece. Nós vamos clicar sim aqui, com certeza. Na sequência, você escolhe se vai permitir o compartilhamento da composição genética e ou de segmentos de DNA com seus parentes. Tudo isso é muito útil, então, mais uma vez, recomendo escolher sim. Daí, clique em Continuar. Por fim, a MyHeritage pede para você marcar se concorda ou não em participar das pesquisas da empresa, que ajudam a avançar a ciência dessa área e com isso promover melhorias no futuro. Essa pesquisa é anonimizada e também não apresenta nenhum risco. Então, eu recomendo marcar sim aqui também. Mas quem preferir, pode marcar não e mesmo assim ter acesso aos resultados completos das análises. Para marcar sim, é necessário marcar que leu as regras aqui. O último passo antes de escolher o arquivo é revisar suas escolhas. Se tudo estiver correto aqui, clique no botão Carregar para finalmente escolher seu arquivo. Uma janela pop-up vai se abrir para essa escolha. Preste atenção para escolher o arquivo correto aqui. Não só o arquivo da pessoa correta, é claro, mas também o arquivo correto dela. Se será o original de uma das empresas compatíveis ou seu genera convertido ao formato Tune3 MV5. Selecionado seu arquivo, clique no botão Abrir da janela pop-up e prossiga para a finalização. Se o seu arquivo for um original compatível ou se tiver sido corretamente convertido, uma mensagem de sucesso vai aparecer. Do contrário, você precisa checar seu arquivo para saber se tem algo errado com ele. Confira também se ele está descompactado. Aqui no canal tem vídeo ensinando a descompactar também. Algumas pessoas tentam colocar arquivos PDF de relatórios aqui. Não é o caso. Esse processo é para upload do arquivo de dados brutos de DNA. É muito importante garantir que o arquivo certo seja escolhido ou o processo vai falhar, é claro. Após o upload ser concluído com sucesso, você pode checar se o seu arquivo está sendo analisado. Para isso, vá no menu em DNA e escolha Gerenciar Kits de DNA. Ali dentro, você pode ver todos os seus kits, inclusive o que acabou de subir na plataforma. O status dele vai estar como Em Processamento. Esse processamento costuma levar cerca de 3 a 7 dias, mas já via acontecer com 2 dias ou até demorar algumas semanas. Quando for concluído, você vai receber um e-mail avisando que os seus resultados estão prontos e vai poder acessar a plataforma para checar. Cada kit com análise concluída aparece aqui na lista como Carregado na coluna Tipo e Resultados Prontos na coluna Status. E pronto! É assim que você faz o upload do seu arquivo de DNA na MyHeritage. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você tenha tido a sorte de conseguir colocar seus arquivos lá. Aproveita e faz o seu upload também no JetMatch, que é outra plataforma maravilhosa. Eu mostro passo a passo para isso aqui nesse outro vídeo. Agora, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que aproveitem essa oportunidade também. Curtidas também são muito bem-vindas, assim como contribuições ao canal. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Abraço! 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 Abraço!